Fala aí galera, beleza? Alex aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Cara, não sei se isso é uma série, tô no Factions Fenix aqui na rede Fantasy, quase confundi com o outro, com o Vonix. Cara, o vídeo de hoje tá recheado de conteúdo, na moral, eu tenho muita coisa pra conversar pra vocês. Bom, só pra começo de conversa, hackear um servidor, fica essa palhinha aí. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu quero mostrar pra vocês também como tá a minha evolução aqui. A gente vai conversar também um pouquinho sobre o futuro dessa possível série, ou se vai ter ou não série. Bom, pra começar então, eu vou dar barra F, vou vir aqui nas Warps da facção e vou vir na minha Farm de Melancia. Por incrível que pareça, terminou o Grace e a minha Farm de Melancia ainda está inteira, intacta. Eu acho que terminou o Grace, né? Por quê? O que aconteceu? Ai cara, é muita história, é tanta história que chega a ficar complexo e complicado. Vamos começar então pelo Hacker. Cara, acredite se quiser, mas um moleque de 12 anos, uma criança, hackeou o servidor. E pelo que eu fiquei sabendo, ele pediu uma espécie de resgate pra parar com o que ele tava fazendo. Parece que ele tinha cobrado 5 mil reais pra parar de derrubar o servidor e estabilizar, né? E mostrar provavelmente o erro pra Steph, pra eles poderem corrigir. Pelo menos esse era o boato que tava rolando por aí. Se é verdade ou não, eu não posso afirmar. Posso estar espalhando aqui, disseminando uma fake news sem querer. Pra ser bem sincero, isso nem me abala. Porque é comum em servidor de faction, sempre tem lag, sempre tem hacker. Então, é normal, velho. Acontece. Em todo santo momento tá acontecendo isso em todo servidor. Eu, pelo menos, que tô acostumado a jogar em vários servidores de VIP Free, já tô muito acostumado, tá ligado? Com esse tipo de coisa. Então, pra mim, é só mais um dia. Então, ontem o servidor passou mais de metade do dia offline. Ele passou da 1 hora até mais ou menos umas 10, 8 horas da noite offline. Sem funcionar. Por conta deste hacker aí. Bom, como eu falei, eu não tenho muitas informações. Apenas o que eu tô sabendo é isso daí que a galera tava comentando por aí. Esses boatos, né? Então, não tem como saber se é verdade ou não. Mas que o servidor estava offline e, de fato, ele estava. Segundo a própria Steph, eles estavam com uma estabilidade. Estavam corrigindo alguns erros, uma coisa do tipo. Eu vou tá deixando, provavelmente, uma print aí sobre o pronunciamento deles no Discord. Então, tá tudo certo. Bom, minha farm de melão aqui, não sei se vocês já repararam, mas eu dei uma upgradeada nela. E, cara, sinceramente, eu tinha 90% de certeza de que quando eu logasse de novo aqui no servidor, eu passei um tempo em offline, né? Ela estaria completamente destruída por conta do Grace, que ele teria acabado, né? No caso, acabou. E as explosões estariam ativas. Inclusive, eu tinha um baú aqui embaixo. Será que ele ainda tá aqui? Ele ainda tá aqui, mano. Ninguém furtou o meu baú. Tá aí, outra coisa que me surpreendeu. Essas duas coisas, a farm de melão tá intacta e o meu baú escondido ainda tá ali. Geralmente, o pessoal creepa esse tipo de coisa, né? Explode pra ver se tem algum item dentro. Então, dei sorte. Bom, eu tô jogando praticamente solo. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui mais pelo conteúdo mesmo. Eu fiz uma farmzinha de melão só pra me juntar um dinheiro. Consegui uns spawners e um XP. Até agora, não peguei nem o meu primeiro spawner. Mas a minha farmzinha de melão já tá com quatro andar. É isso mesmo? Um, dois, três, quatro. Exatamente. Ela tá ruim. Não vou mentir. Não tá boa ainda. Por conta do machado, velho. Ainda não tem uma fonte de XP pra encantar item. Então, o meu machado, ele é muito porcaria. É o do kit, né? Ele não tem nem fortuna 1, nem nada. É só um machadinho com eficiência 3, inquebrável 3. E a rapaziada não tá comercializando esse tipo de item no mercado. Se eu escrever barra mercado, ver aqui, ó, nas ferramentas tem um machado por 100 mil, velho. É um machado pra farm e tá por um preço razoável. Até eu não vou mentir. Pra mim seria uma boa até eu comprar esse machado. Juntar um dinheiro e comprar ele pra me ajudar a arrecadar mais money, tá ligado? Mas eu acredito que daqui em pouquinho a galera vai começar a vender mais item. Quando o servidor der uma evoluída, né? Inclusive, falando nisso, depois do ataque hacker, eu devia ter comentado isso um pouquinho antes, né? Talvez na edição eu arrume isso, a ordem desses comentários. Mas depois do ataque hacker, a quantia de players caiu bastante no servidor. Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo. Como passou o dia inteiro fechado, né? O servidor tava batendo uma média de 500, quase 600 players. E depois do ocorrido aí, tava com 300. Mano, tava chorando ali pra pegar os seus 400. Então, a galera deu uma desanimada aí. Tinha muita gente falando em pedir reembolso do VIP. Então, foi bem intenso aí o dia de ontem aqui pro servidor. Mano, antigamente quando eu jogava nesse tipo de servidor, vinha muita gente me perguntar por que que eu não solicitava tag nos servidores. E eu queria dar comentando um pouquinho sobre isso com vocês no vídeo de hoje. E vamos lá, cara. Não tem muitos segredos, não. Aqui no servidor pra gente conseguir a tag youtuber. Aquela tagzinha vermelha ali que o mano carioca shit tem no tab. Se vocês verem ali no canto superior esquerdo. Não tem como eu botar o mouse ali em cima. Bom, ela tem os requisitos. Pra ser sincero, antigamente eu achava muito difícil conseguir os requisitos. Eu já comentei aqui em vídeo alguma coisa sobre isso. Sobre o pessoal que formula essa tag e não tem muita noção, tá ligado? Sobre a dificuldade que é realmente conseguir, tá ligado? Eu, por exemplo, meu último vídeo de factions aqui, cara, chorando, bateu um pouquinho mais de 30 views. E pra te conseguir a tag youtuber precisa de 450 views, velho. Então é muita coisa, principalmente pra canal pequeno. Então é bem complicado. Fora a burocracia que é, né, velho? Tem que fazer muito detalhezinho em descrição, em comentário. Tem que ir em discord, solicitar, esperar a staff aprovar. Eu fui só de meme pra ver lá no Discord do Fantasy qual que eram os requisitos e tal. E ia perguntar pra staff como eu tenho história aqui no servidor. Se não tinha como eles me descolarem uma tagzinha. Se for puxar os meus vídeos aí, eu tava dando uma olhadinha nos antigos aqui. Cara, tem vídeo meu com 3 player online no servidor. E eu jogando ali, tá ligado? Com a tag. Quando o servidor tava praticamente fechado, já acabado, já eu ainda tava aqui jogando. Aí eu ia, sei lá, apelar pro sentimental da staff pra ver se eles iam conseguir uma tag, tá ligado? Mas desisti dessa ideia, uma ideia meio idiota pra falar a verdade. Nem tem porquê. Fora que agora o servidor tá bem hypado, então provavelmente eles nem iam me dar atenção. Abri um ticket lá pra perguntar como é que funcionava e tal. Daí eles me explicaram até que bem rápido. Achei, cara, sensacional. O suporte ali do Discord foi muito rápido, foi instantâneo. Abri o ticket, perguntei ali, ah, como que faz pra solicitar? Aí ele pegou aí, mostrou o canal que tinha os requisitos ali e eu fui lá ver, tá ligado? Bom, terminei de colher aqui toda a minha plantação. A gente já conversou bastante também. Já deu pra mostrar de cabo a rabo como é que tá a minha farm aqui. Compactar todos os meus itens e vou lá na loja vendê-los. Barra loja, pegar o melão na mão aqui. Melancia. Vira aqui no fazendeiro, apertar shift e vende. 13 mil coins. Totalizando 56 mil agora. O que eu já tenho. Nada mal, não tá muito difícil não de pegar o money aqui no servidor, pra ser sincero. Só esse comecinho aqui que tá meio complicado. Já dá quase pra mim comprar um gerador de lobo. Falta menos de 40 mil aí pra mim poder comprar o primeiro spawner da facção. Bom, então por enquanto é isso, rapaziada. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu ele até aqui. Se puder tá deixando um gostei aí, mano. Ajuda demais. Cês tão ligado, né? Não vou ficar aqui me digando. Então, é isso. Valeu. Falou. E eu fui-se. E eu fui-se.